A manifestação dos estudantes chilenos contra o lucro na educação nesta quinta-feira em Santiago terminou com 250 jovens presos, 20 policiais feridos, alguns micro-ônibus queimados e vários estabelecimentos comerciais saqueados. O prefeito de Santiago do Chile qualificou o protesto como o mais violento dos últimos anos. Os estudantes continuam exigindo o fim do modelo criado em 1981 e a diminuição do valor das mensalidades, apesar do governo chileno ter implementado algumas medidas para facilitar o pagamento. Os líderes estudantis calcularam em 150 mil os participantes. No entanto, a polícia reduziu o número para 40 mil manifestantes.